23. Medida provisória 23.1. Definição Medida provisória é autonormativo com força de lei que pode ser editado pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência. 24. Na hipótese de medida provisória destinada à abertura de crédito extraordinário, Constituição, Artigo 167, § 3º, também existe o requisito da imprevisibilidade da situação que motivou a sua edição. 25. A medida provisória deve ser submetida de imediato à deliberação do Congresso Nacional. 26. As medidas provisórias perdem a eficácia desde a edição se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias. 27. Nesse caso, o Congresso Nacional deverá disciplinar, por decreto legislativo, as relações jurídicas decorrentes da medida provisória. 28. Se tal disciplina não for feita no prazo de 60 dias após a rejeição ou a perda de eficácia de medida provisória, as relações jurídicas constituídas e decorrentes de atos praticados durante a vigência da medida provisória permanecem regidas por ela. 23.2. Objeto As medidas provisórias têm por objeto, basicamente, a mesma matéria das leis ordinárias, contudo, não podem ser objeto de medida provisória as seguintes matérias. A Línea A. Nacionalidade, Cidadania, Direitos Políticos, Partidos Políticos e Direito Eleitoral. A Línea B. Direitos Penal, Processual Penal e Processual Civil A Línea C. Organização do Poder Judiciário e do Ministério Público, a carreira e a garantia de seus membros. A Línea D. Planos Plurianuais, Diretrizes Orçamentárias, Orçamento e Créditos Adicionais e Suplementares, ressalvada a abertura de crédito extraordinário, a qual é expressamente reservada a medida provisória, Constituição, Artigo 167, § 3º. A Línea E. Aquelas que visem a detenção ou ao sequestro de bens, de poupança popular ou de qualquer outro ativo financeiro. A Línea F. Aquelas reservadas à lei complementar. A Línea G. Já disciplinada em projeto de lei aprovado pelo Congresso Nacional e pendente de sanção ou veto do Presidente da República. A Línea H. Aprovação de Código, é A Línea I. Regulamentação de Artigo da Constituição, cuja redação tenha sido alterada por meio de emenda constitucional promulgada no período compreendido entre 1º de janeiro de 1995 até a promulgação de emenda constitucional no 32, de 11 de setembro de 2001. Além disso, o Decreto nº 9.191, de 2017, recomenda que não seja objeto de medida provisória a matéria que possa ser aprovada sem dono para o interesse público nos prazos estabelecidos pelo procedimento legislativo de urgência previsto na Constituição, Artigo 35, Caput, inciso v. A Línea I. Regulação de Código da Constituição, artigo 35, Caput, inciso v. A Línea I. Regulação de Código da Constituição, at ideação efT.. A Línea I. Regulação de Código da Constituição, artigo 46, Caputão 80